Nós queremos que o trabalhador tenha qualidade de vida, nós queremos que o trabalhador tenha um bom salário, nós queremos que o trabalhador possa estudar, se qualificar, nós queremos que o trabalhador tenha tranquilidade de estar sustentando a sua família para deixar esse país cada vez maior, cada vez melhor e cada vez mais potente. Estamos hoje aqui falando sobre a questão do contrato nacional coletivo. E dentro desse contexto vamos falar também sobre a rotatividade que afeta hoje as grandes empresas nesse país. Então eu não estou aqui criticando a ação de um sindicato ou a ação de outro sindicato. Eu não estou interferindo aqui na atuação de nenhuma entidade sindical que tenha aí a sua base aqui relacionada. O que eu estou questionando aqui é a ausência de uma política de Estado que regule essas questões. Essa regulamentação é um dever do Estado. O Estado tem por obrigação defender os seus. É impossível hoje como nação a gente aceitar que é essas disparidades que acontecem no nosso cenário. Salários totalmente desiguais para os mesmos produtos, os mesmos fins e para o mesmo mercado. Por que, Presidenta? Como que podemos explicar que uma montadora tenha um salário, um piso salarial de 700 reais, 700 e poucos reais? Vou dar o nome, que é a Fundai. E uma outra montadora, por exemplo, que é a Volvo em Curitiba, tem um piso salarial de 1.800 reais. O que nos preocupa muito, Presidenta, é essa disparidade que hoje existe entre salários de uma empresa para outra. Enquanto a partida, o peso da mão de obra na montadora é em torno de 5, 6%, enquanto em outras fábricas de autopeças ou que prestam serviço é em torno de 35 a 40%. Por que, Presidenta, entram importados aqui no Brasil como guia de importação carros da Hyundai a 9.500, 9.800 dólares e são vendidos, apenas montados como um CKD, montagens primárias, é vendido depois a mais de 110 mil reais. Existe hoje um montador de primeira categoria e um montador de quarta, quinta categoria, que fazem o mesmo serviço. Só que os seus pisos salariais são uma disparidade muito grande. Um exemplo do ano passado foi que criamos mais de 17 milhões de empregos, que é um ótimo número, muito bonito. Mas, enquanto a partida, demitimos mais de 15 milhões e meio. Por que isso, Presidenta? Está acontecendo alguma coisa. É impossível que hoje uma montadora de Minas Gerais tenha uma rotatividade em 2010 de 10%, enquanto uma outra montadora em São Bernardo teve uma rotatividade de 2%. E hoje a rotatividade é feita para se ganhar dinheiro em cima da mão de obra. Alguém está ganhando para diminuir o salário do trabalhador. Então nós temos que ter aqui, botar o dedo na ferida. O presidente Lula teve a sensibilidade de investir no mercado interno para sairmos da crise. O Brasil, como bem a senhora sabe, foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Porque nós investimos no mercado interno, valorizamos o mercado interno. E na questão das indústrias nós tivemos o alívio fiscal do IPI. Hoje, grandes montadoras estão revendo colocar suas plantas em outras localidades. Com a ajuda do quê? De BNDES, com a ajuda de financiamento público. E agora, qual é a contrapartida que essas empresas vão dar? Já tem algum projeto no contrato que proíba que essas empresas façam uma rotatividade tão agressiva? Por que, presidenta, que empresas que foram beneficiadas por alívio fiscal, de IPI, continuam aumentando a sua rotatividade? As empresas, elas fogem de onde tem uma maior organização sindical, onde tem uma pressão sindical que melhora o salário dos trabalhadores, suas condições de trabalho, e fogem pela guerra fiscal a outros estados com benefícios, inclusive do governo federal. Será que não está na hora do Estado ter regras, exigir que ela cumpra-se com o social, que ajude na distribuição de renda, que ajude a melhorar essa equalização salarial desse país? E nada melhor que as grandes empresas para fazer isso. Nós estamos pedindo aqui para aquela empresa pequena, de fundo de quintal, familiar, que vá fazer isso, que essa não vai porque não tem condições. Nós estamos falando com poderosas empresas. Nós achamos que quando o Estado entra, ele regulamenta. E nós queremos que o Estado aqui tenha um papel de acabar com essas distorções. Presidenta, como sugestão, nós gostaríamos que a senhora convocasse as montadoras, o governo e as centrais sindicais, para fazer um debate sobre essa questão. Criar uma Câmara para discutir isso, um grupo de trabalho, para que nós possamos achar uma saída. A minha proposta é que nós temos que caminhar a um contrato nacional coletivo de trabalho. regular as condições capital e trabalho, regular pisos, regular jornada de trabalho, regular PLR, regular meio ambiente, condições de meio ambiente, regular benefícios. Porque a gente tem que trabalhar e sempre avançar. Por que, Presidenta, que hoje ainda não temos o nosso contrato nacional coletivo de trabalho? O governo tem capacidade, sim, e é obrigação do governo entrar e regulamentar esse setor. Porque é impossível a gente trabalhar com uma disparidade tão grande. Então nós queremos que isso haja uma simetria entre as empresas, entre os trabalhadores, e não essa diferenciação tão grande que há hoje entre os nossos irmãos de um Estado e de outro. Eu, como Presidente do Sindicato Metalúrgico, Vice-Presidente da Força Sindical, sindicalista, não posso admitir que os trabalhadores desse país sejam tratados desigualmente. Por isso que nós defendemos a adoção do contrato nacional de trabalho, coletivo de trabalho, para corrigir essas distorções, chamar as empresas, chamar as montadoras, junto com o governo, as centrais sindicais, para que possamos avançar nesse sentido. E só vamos poder achar uma solução para isso com a interferência do governo, que faça essa comissão tripartite para que possamos achar soluções. Sabemos das nossas dimensões continentais, mas é um país. Então, esse país tem que ser regido por um governo, um governo com força e autoridade. Sabemos que a senhora tem esse compromisso. Então, mais do que nunca agora, essa oportunidade está na sua mão. Essas disparidades, elas têm que ser corrigidas. Estão acabando com a indústria nacional, estamos pisando no nosso país, estamos pisando, quebrando o que nós temos mais de importante, que é o conceito de nacionalidade. Mas a senhora que veio de uma candidatura popular, veio de uma candidatura dos operários, dos trabalhadores, veio com o presidente Lula, nesse crescente, está com a senhora essa bola. Conte com a gente que nós estamos do mesmo lado e no mesmo time, presidente. Precisar de apoio, estamos juntos. Um abraço, até a próxima carta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.